Fizemos uma caçadinha hoje, já levantou, meu irmão passou a porva no cachaça ali. Não deu tempo de filmar o começo da caçada, olha o guerreirinho aí. Eu acho que tá com o olho dentro da cana ali, ele queimou lá. Cadê lá? Deve estar tudo ali em volta. A caçadinha foi rapidinha. Olha lá. Será que é grande ou não? Olha o calanguinho lá. O guerreiro chegou aqui, acabou de chegar. Meu irmão queimou o cachaçinho aí. Tá grande, hein? Rapaz, ele vinha ali em cima, achei que era até o cachorro. Ele vinha arquejando. Passou isso daqui no cesto, assim, ó. Olha o buraco que fez na pistela. Esse aqui é graudinho, hein? É, grandinho esse porco, rapaz. Dá uns 150 quilos esse porquinho aí, eu acho. Eu chunguei lá em cima, parece que eu acertei uns chumbo nele lá. Saiu longe, hein? E aí, pipoquinha. Vai lá, faz o vídeo aí. Vai, pipoca. O tamanho da beijo. E aí, pipoca, hein? Mais um pra coleção. Aí, aí você é graúdo, hein? Agora você vai lá pra me filmar o cesto, porque daí não... Deixa. Pra me filmar o cesto, é pra colocar no... E aí, povo do canal, dá um joinha lá no... Esse é o José Barbosa, tá? Dá um joinha lá no meu canal pra aumentar um pouco mais. Vocês dando um joinha lá, sempre vai ter um vidinho pra vocês. Olha lá, ó. Cachação. Aí o Tonico e a pipoca. Tonico é esse aqui. E a guerreira. Dá um like lá pra ajudar o José Barbosa lá, que o José Barbosa vai fazer uns vídeos pra vocês direto. Olha o tamanho do cachacinho aí, Renato. Que moela. Tá, faz o que você quiser. Ah, tem que dar a rentada dos cachorros, hein? Ah. Acho que esse cachacinho aqui não é correu lá. É? Andando aí. Olha pra onde é aquele aí, ó. Aqui, ó. Oito florestal. Ele foi ali, daí ele escutou as gente no açude. Por isso que ele não subiu no açude, porque tinha gente no açude lá. É? É, barulhando. E aí, guerreira. Vai lá o Seijo. Pra um spot, né? A gente fala 150 quilos, mas não é não, mas dá uns 200 quilos. Dá 200 quilos. Bruto aí, do jeito que tá, dá. Aê, tinoco. Tem que ficar gorda, hein? E aí, oizinha aqui. Tá, choro. Tchau, tchau.